Desespero de uns, alegria de outros. Em Porto Alegre, as torcidas de Inter e Grêmio vivem sentimentos opostos. Enquanto o tricolor gaúcho comemora o título da Copa do Brasil, os colorados estão no desespero. E neste domingo, a equipe pode ser pela primeira vez rebaixada a segunda divisão. E gente, seria um rebaixamento cheio de polêmicas, hein? Olhar para o lado, ver o sucesso do outro e experimentar o fracasso só aumenta a angústia e a aflição. O Internacional enfrenta hoje os piores dias de sua história. Nunca a Série B esteve tão próxima. Um abalo e tanto na estrutura psicológica de quem sempre se orgulhou de jamais ter conhecido a segunda divisão. O futebol gaúcho e sua eterna gangorra é aquela situação em que um está em alta, o outro em baixa. É exatamente o que vivem os dois rivais. Enquanto o Grêmio aproveita as delícias de ser campeão, o Internacional se deprime cada dia que passa com a ameaça de rebaixamento. A campanha pífia de apenas 11 vitórias, 9 empates e 17 derrotas jogou o clube no fundo do poço. A salvação nesta última rodada está na dependência praticamente de um milagre. O Internacional precisa vencer o Fluminense no Rio e torcer por derrota ou empate do esporte com o Figueirense no Recife. Em relação ao Vitória, a situação é mais complicada. Caso o Palmeiras vença os baianos em Salvador, o Internacional terá que tirar uma diferença de 5 gols no saldo. Um quadro desolador que já levou a torcida a um estado geral de desânimo. Eu atribuo tudo isso aí para uma péssima diretoria. A causa disso tem nome e assinatura. Chama-se Vitório Pífero. Eu vejo como a pior catástrofe internacional dos últimos, desde os meus, ao dos meus 70 anos. Se a torcida está conformada com o provável rebaixamento, os dirigentes chegaram ao desespero e se manifestaram favoráveis ao cancelamento da última rodada. Em respeito aos familiares, nós gostaríamos que não houvesse essa última rodada. Esta iniciativa pegou mal no futebol brasileiro, principalmente por causa de uma infeliz declaração do diretor de futebol, Fernando Carvalho. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, aliás, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Dar uma dimensão de tragédia ao que o Internacional está vivendo, em comparação com o que sofreu a Chapecoense, revoltou torcedores de todo o Brasil. Na verdade foi uma falta de respeito com o povo aqui de Chapecoense, torcedores da Chapecoense. Foi errônea e não dá, o momento não era para umas declarações daquelas. Eu acho que ele veio infeliz da maneira que ele falou, porque ele fala que o Internacional está vivendo uma tragédia particular que não se compara com a Chapecoense e com a da cidade. O Inter está jogando um pouco sujo, né? Ele deu motivo para ser odiado hoje, né? De clube do povo, a clube mais odiado do país. É nesta condição que o Internacional vai ao Rio enfrentar o Fluminense amanhã. Acreditar até o final, torcedor. Vamos acreditar até o final, vamos botar os olhinhos, vamos fazer figa, vamos botar a roupa que dá sorte, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. Música